Existe a presença nos pós-habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O físico do Sr. José Soter, de Figueroa Neto, secretário de Governo da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, prestando informações relativas ao requerimento nº 7.559, de 2017, publicado no Diário Legislativo em 5 de 10 de 2017. O físico do Sr. Jorge Alex Lima de Souza, chefe da assessoria parlamentar da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, prestando informações relativas ao requerimento 8.336, barra 2017, das Comissões de Assuntos Municipais do Trabalho e de Turismo, publicado no Diário Legislativo de 28 de 10 de 2017. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relator. Os deputados mencionados, entre parênteses, projeto de lei 4.638, de 2017, em turno único, deputado Braulo Graça. Projeto de lei 4.444, de 2017, em turno único, deputado Fabiano Tolentino. Projeto de lei 4.607, de 2017, em turno único, deputado Fábio Avelar Oliveira. Projeto de lei 4.594, de 2017, em turno único, deputado Ivair Nogueira. Projeto de lei 918, no primeiro turno, 3.312, no primeiro turno, 3.449, no primeiro turno, 3.676, no primeiro turno, 3.807, de 2017, no primeiro turno, deputado Roberto Andrade. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação do desaparecer sobre as proposições sujeitas à prestigiação do plenário. Projeto de lei 4.340, de autoria do governador do Estado, que altera a lei 20.826, do Estatuto da Microempresa. Avoco a relatoria e passo a ler o apareceu. De autoria do governador do Estado, altera a lei 20.826, de 2013, que institui o Estatuto Mineiro da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição, Justiça e Desenvolvimento Econômico, para deles receber, parecer, nos tendo o artigo 188 do Regimento Interno. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela judicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do texto original. Entendemos que, ao legislar sobre a facilitação de acesso a mercados e racionalização de processo burocrático, o Estado incrementa incentivos econômicos à vocação empreendedora de agentes produtivos em território mineiro, buscando reduzir as simetrias legais em relação ao ambiente de negócio de outros entes federados e favorecendo políticas públicas de desenvolvimento econômico, motivo pelo qual opinamos favoravelmente pela matéria em análise. Diante do expor, somos pela aprovação do projeto de lei 4.340, 2017, em primeiro turno, na forma original. Em discussão... Em votação, os deputados que a própria maneira de como estão, aprovado. Sobre a mesa, apareceu de redação final do projeto de lei 4.165. Em discussão, apareceu e encerra a discussão. Em votação, os pareceram. Os deputados que a própria permaneçam como se encontram, aprovado. Passa a terceira fada, a ordem do dia, acompanhando o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que requer que seja realizada a audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico para debater o projeto de lei 4.827, 2017, de autoria do governador do Estado, por escopo autorizar a transformação da empresa pública Codemig em sociedade anônima de economia mista. Em votação, o requerimento. Os deputados que a própria permaneçam como estão, aprovado. Requerimento do deputado Rogério Correia. Esse requerimento deixamos de receber, porque já existe um requerimento de igual ao teor do deputado Antônio Carlos Larantes, que trata do aeroporto de Confins e aeroporto da Pampulha. Requerimento do deputado Roberto Andrade, que seja formulado, vote com relação à reitora Nilda de Fátima Soares. Passa a presidência do deputado Fábio Arapa por em votação. Em votação, o requerimento. Os deputados que a prova permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolva. Requerimento também do deputado Roberto Andrade, que seja realizada a audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico no município de fora para debater os trâmpos necessários para liberar a utilização da estrada que liga a rodovia MG353 e BR040. Passa a presidência do deputado Fábio Velar. Em votação, o requerimento. Os deputados que a prova permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolva a presidência ao deputado Roberto Andrade. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Parabéns. Aqui não tem esse negócio de ителreiro. Para os presentes, por exemplo, a segunda vez, está saindo. Obrigado. Obrigado.